E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aí eu vou estar mostrando rapidinho alguns detalhes do Samsung Book equipado com o processador Celeron. É um notebook de entrada, bem fraquinho, mas para uso básico, assim, em estudos, ele dá conta do recado. Vamos mostrar alguns detalhes, então, ele é um notebook de entrada, Samsung Book E20, aí o compartimento para acessar o HD dele, vem com HD de 500GB, 5400 rotações, e vem com 4GB de memória RAM, 2.666 DDR4, expansível até 32GB. Ele vem com um slot preenchido com os 4GB e outro slot livre. Um acabamento em plástico, acabamento prata, tem também a versão do acabamento preto. As conexões deles aí estão todas descritas aí. Ele não possui CD-ROM. Mas as principais conexões atuais aí ele possui. Ele tem menos de 2kg. Teclado padrão, BNT2. Não é retroiluminado, mas tem LED ali no caps lock. Teclado numérico. A etiqueta com a descrição dele. Possui bateria interna. Tela do tipo TN, 15,6 polegadas, 720p. Esse tipo de tela, dependendo do ângulo de visão que tu olha, ela modifica bastante, mas de frente é bem boa a imagem. Adaptador de energia, né? O carregador de 40W. É o tipo do jack, aquele do conector, sempre gosto de mostrar. Aqui, ó, mostrando que a bateria dura quase 8 horas, ó. Na prática, não sei se é isso mesmo, mas ali mostrou isso. Com a bateria carregada. Agora eu vou mostrar um pouco a abertura de alguns programas ali, de uso básico, né, do pacote Office. Ele vem com Windows 10 Home. É um processador Celeron 5205U. É bem fraquinho o computador, dois núcleos de 1.9GB. É um computador bem básico mesmo, computador bem de entrada. Estou abrindo aí todos os principais programas aí, para quem vai usar para trabalho, estudos. Só para ter uma noção aí de como ele se comporta. Crobat Reader, Bloco de Notas, Calculadora. O próprio Chrome. Mostrando bem na velocidade mesmo, como é que ele é, para vocês terem uma noção real aí. Mostrando o que ele está usando do processador, da memória, essas coisas abertas. Não é um computador para jogar, longe disso. Não é um computador para fazer edição, nada. É um computador de entrada, computador barato, né, dentro da realidade de hoje. Vou mostrar as propriedades aí do computador. Foi o HD de 500GB. Mostrar as propriedades aí do computador. Ele, a placa de vídeo dele é do tipo integrada. É uma Intel Ultra HD Graphics G1. Placa de vídeo integrada, né. Bem basicão. Mostrando aí o gerenciador de dispositivos, só para ter uma noção aí do que ele é. Tem esse tipo de informação, sempre é útil para alguém, então eu gosto de mostrar. Eu vou mostrar agora um vídeo no meu canal, um vídeo de drone que eu fiz, só para vocês terem uma noção real de como é a tela e como é o som dele. Eu aconselho colocar um fone de ouvido, para ter uma noção mais fiel de como é o áudio dele, né. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Então, pessoal, era isso. Mostrei alguns detalhes, alguns termos técnicos, né? Como eu sempre gosto de mostrar os detalhes mesmo, tanto físico quanto, né, do hardware, dos notebooks, né? Como eu sempre digo, os vídeos não é nada profissional, é a minha opinião. São notebooks que vêm aqui pra eu configurar, pra eu formatar, pra ajeitar. E eu aproveito pra registrar, pra mostrar pra vocês. Surgindo dúvidas, podem perguntar aí nos comentários, né? Fiquem à vontade. Procuro responder todo mundo. Gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, dê alguma sugestão. E é isso. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.